Ricardo Strauss, neste final de semana um fato lamentável aqui no bairro São Martinho, na cidade de Tubarão. Dois meninos que estavam brincando aqui neste local foram colhidos por uma motocicleta. O condutor evadiu-se do local sem prestar socorro. Mas quem nos fala informações a respeito desta situação é uma vizinha que estava aqui. Qual o seu nome e bom dia? Bom dia, Jéssica. Jéssica, como aconteceu esse fato? Você presenciou, infelizmente, esse momento triste aqui no bairro São Martinho, na rua José Cedenir. Então, a gente era ali o horário de seis e poucas, já estava escurecendo. Moro aqui numa casa antes, a gente sabia que as crianças estavam aqui brincando. Eles já estavam a tarde inteira aqui brincando, os meninos. Brincando de bola, brincando de bicicleta. E até que a gente estava, nesse momento, a gente entrou dentro de casa. Tem a minha menina também que brinca com eles, mas não estava. A gente escutou a moto empinando, uma acelerada assim de empinando. Quando ela terminou de empinar, já foi o estouro, né? Então, foi onde a gente viu que algo aconteceu, pelo grande estouro que teve. Aí, na hora, a gente já veio correndo junto com a mãe das crianças. A gente chegou aqui. Eu fui acudir os dois que estavam com eles, que os dois estavam em choque, né? As duas crianças que estavam próximas deles, que conseguiram se levantar, estavam em choque. Eu fui acudir as crianças e o meu marido, o vizinho da frente e a mãe do menino, vieram aqui no menino, que já desesperado pelo fato de ser tão grave, né? De cabeça, corpinho, perna, braço. Ser tão grave, eles bateram aqui no desespero. E eu caí ali na frente de casa com os outros que estavam conseguindo falar, né? Mas só chorando, chorando um com dor, um que foi atingindo o próximo também, um com dor, um com dor. O outro muito assustado, dando crise. Tia, tia, meu amigo, meu amigo, meu amigo, de muito assustado. Nessa correria aqui, de a gente esperar o bombeiro, o condutor da moto, que os amigos dele depois relataram pra gente que estava alcoolizado, estava bebendo a tarde inteira, que subiu empinando, né? Que subiu empinando. Na hora, o menino estava aqui de bicicleta, estava aqui brincando, ele não viu. Ele se invadiu, ele botou, deu um jeito de descer carro aqui, levaram ele e o menino ficou aqui esperando o bombeiro. Assim, a gente, quando o menino foi pro hospital, a gente já foi vendo que as notícias não eram boas e o que afetou as crianças já fugiu. Até hoje, a gente tá, dizem que vai se entregar, a gente tá esperando, né? Pelo menos que ele pague, né? O que aconteceu, que a gente nem imaginava que o menino ia morrer. Eu sabia que era grave, que era muito grave. Porque quem ficou aqui próximo dele, disse que era cabeça, era barriguinha, era perna, era todo, todo. Ele nem acordou, começou a vomitar. A gente sabia que era muito grave, mas a gente não imaginava que ele ia partir, né? Uma criança tão amada aqui, que era disputada pelas crianças pra brincar, que as crianças brigavam pra brincar com ele. Se discutiu, não, aí quem vai brincar com ele sou eu, quem vai brincar com ele sou eu. Uma criança bem abençoada mesmo, que vai fazer bastante falta aqui pra gente. E a gente tá tudo... A gente nem sabe como levar a vida de novo, pelo fato daquela família ali, a gente vizinha aqui, não... Estamos sem chão, sem força. Agora, o mínimo que a gente queria, né? Depois de que tudo aconteceu, é que a justiça seja feita, né? É o mínimo. É o mínimo. A gente deseja que o culpado se entregue e vai lá e pague. Até pra essa família, né? Acalentar um pouco o coração. Assim é o que a rua aqui, a comunidade pede. Que ele se entregue pra pagar esse... Não vai justificar a morte do menino, mas que pague na justiça. Isso aí que ele fez. Era comum aqui na rua, né? As crianças brincarem, enfim, estavam todas em convivência, né? Principalmente no final de semana. Isso era comum. Mas era outra... Há relatos de que era quase que comum ele também praticar esse tipo de manobra? Então, até assim, ó... As crianças eu gostava dele. Porque ele tinha uma moto muito grande. Era uma XT600, era uma moto bem grandona, bonita, né? Que os meninos ficavam loucos, né? E pediu pra ele, no grau, no grau. Ele dava aquela acelerada ali, que as crianças ficavam quase louco. Aí ele empinava. Só o que que acontece? A gente acha, né? Pelo fato de ele estar bêbado, ele não teve noção do perigo, que já era de noite. Essas crianças estavam a tarde inteira aqui junto. Elas estavam a tarde inteira, em quatro, cinco, seis. Estavam jogando bola, brincando de bicicleta. Ele não teve, ele não estava em si. Porque ele empinou no reto aqui, onde as crianças ficam. Então, ele podia até fazer isso. Mas ele empinava, e pelo menos no momento que eu vi, ele não empinava no meio das crianças. Não, ele vinha até devagar, dava uma parada, passava. Porque ele tem criança também. Ele tem criança que tudo é parente dele. Tanto que, é, o menino era primo dele. Então, pelo fato de ele estar bêbado, ele foi empinar aqui no meio das crianças. Não tem, não estava em si, né? Um bêbado, pessoa bêbada, ela não fica em si. Ela não tem noção do perigo, né? Que é. Mas ele, comum assim, não era de ele andar empinando no meio das crianças, não. Ele ficava assim, às vezes, com as crianças que pediu para acelerar e tal. Mas o problema foi ele vindo acelerando, sabendo que essas crianças estavam a tarde inteira aqui empinando, né? Na hora que empinou, já pegou o menino de cheio. Dizem para a gente, assim, pelo que a gente ouve relato, que essa XT600, que já é uma moto bem grande, ela já pesa quase 300 quilos. Então, mais na velocidade dela, já mais se a criança ia sobreviver, porque foi muito cheio. O menino ainda estava de bicicleta, foi muito cheio, muito cheio nele. Foi muito triste. Ricardo, também, a mãe de uma das crianças envolvidas, também, que foi conduzida ao hospital, já está bem. Ela vai conversar conosco a respeito deste acontecimento aqui no bairro São Martinho. Ricardo, a mãe de um dos meninos envolvidos, também, nesta ocorrência, é a Maria Eduarda. A Maria Eduarda estava no trabalho. Infelizmente, recebeu essa notícia deste acontecimento. Maria Eduarda, um bom dia, né? Infelizmente, um fato lamentável aqui. Conta um pouco dessa situação para a gente. É bem complicado, uma situação bem complicada, né? As crianças viviam brincando junto, eles eram muito amiguinhos. Foi um acontecido muito triste para a gente aqui. Graças a Deus, Deus livrou o meu filho, trouxe ele de volta para a gente. Mas, infelizmente, com o Arthur não aconteceu mesmo, né? E a gente quer justiça por isso, né? Porque era só uma criança brincando, sendo feliz. Eles estavam brincando como eles brincavam sempre. E... É isso. É emocionante, Ricardo. Mas esse seu filho, ele estava... Estava junto. Você lembra como aconteceu? Eu estava no meio da estrada. Daí o Arthur, ele foi pelo meu lado e me empurrou. E daí eu que ia morrer, mas... Daí ele se enfiou na minha frente e ele que morreu. Olha... Algo que a gente não sabia. Então ele acabou te empurrando e acabou tomando o teu lugar. É, e daí, ó... Eu estava aqui, ó... E daí ele foi lá, passou pelo meu outro lado e me empurrou pra cá, ó. Eu caí pro lado e daí a moto caiu em cima dele. É, isso ninguém sabe. Isso ninguém sabe. Eduardo, até me enxergar um detalhe, né? A família, claro, como você citou, ela é bastante humilde. E, claro, precisa de ajuda. Ricardo, é... Esse momento é muito triste pra gente gravando essa matéria. A gente vê crianças emocionadas aqui também, relembrando o fato. Relembrando esse momento. Amiguinho que partiu. Mas, com certeza, a família vai necessitar de ajuda. Sim, eles precisam de muita ajuda porque eles são uma família carente. Eles são muito trabalhadores. Eles eram em cinco. E eles precisam. Ela trabalhava dia e noite, o marido também. E, querendo ou não, nessa situação gerou muitos gastos, né? Com velório e coisa e tal. E eles precisam, sim, de bastante ajuda. Obrigado, Maria Eduarda. Claro que esse momento de dor ninguém consegue imaginar. A gente está aqui gravando essa matéria, Ricardo. E a dor é muito grande. Imagina os envolvidos aqui. E a gente, claro, espera uma posição da justiça quanto a esse caso aqui no bairro São Martinho, na cidade de Tubarão. As imagens são de Cintia Silva e Isaías Ribeiro, Parolinha Verdade. A gente está aqui no bairro São Martinho, na cidade de Tubarão.